ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Corpo de PM morto ao tentar impedir assalto é enterrado na capital. Mais de 30 mil pescadores podem ficar sem o seguro defeso este ano. Manaus está entre as cinco capitais do país com a maior taxa de desemprego. O Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas envolvidas em um desvio de dinheiro público na saúde do Estado. E ainda, lojistas tentam congelar preços de produtos natalinos importados para atrair a clientela. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do policial militar morto ontem à noite com um tiro na cabeça depois de tentar impedir um assalto ao mercadinho. Ele deixou quatro filhos. A polícia prendeu um dos suspeitos ontem mesmo. É o quarto PM assassinado este ano. Um dos suspeitos de participação no crime, Raiden Nilson dos Santos Mendes, foi apresentado hoje. O crime foi neste mercadinho no fim da tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, a dupla era acostumada a cometer assaltos em mercados aqui na zona leste da capital. Só este ano foram pelo menos três. Ontem, um dos suspeitos, o Frank, anunciou o assalto e no mesmo momento um policial militar, que também estava no local, tentou impedir a ação e atirou contra eles. Houve troca de tiros. Foi quando o PM acabou sendo atingido na cabeça e morreu na hora. Tratava-se de uma dupla. Até o presente momento, para você ver, em pouco tempo de levantamento, conseguimos constatar três assaltos realizados aqui na zona leste da capital, em bairros diversificados, tanto no Jorge Teixeira como no bairro Zumbi dos Palmares. O outro suspeito, Frank de Oliveira Cajueiro, foi baleado no tórax, fugiu sem o comparsa e morreu depois de colidir com o carro. Com uma arma de fogo, segundo o Raidenilson, tratava-se de uma pistola e ele desceu primeiro, entrou no mercado e ficou observando se teria seguranças, se teria mais pessoas e qual seria o melhor momento para agir. Entretanto, quando ele se deparou, já estava com os disparos. Segundo informações dele, ele ouviu três disparos de armas de fogo e, nessa situação, ele empreendeu fuga, juntamente com o Franklin, que veio a óbito. O corpo do policial foi velado em uma igreja evangélica no Zumbi 2, zona leste de Manaus. Em frente ao local, os amigos de Farder ergueram uma faixa pedindo justiça. Só este ano, quatro policiais foram mortos e dois ficaram gravemente feridos. A gente cobra das autoridades competentes para que vejam essa situação, porque os policiais militares, quando cometem ou praticam alguma criminalidade, eles são punidos. Então, nós queremos o mesmo rigor na punição aos policiais militares, nós queremos o mesmo rigor que o nosso secretário de segurança procure também investigar quem são os culpados e elucidar os casos na morte desses policiais militares que pagam com a sua vida. A sobrinha de Livantrin saiu do velório desmaiada. O corpo seguiu em cortejo até o cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste, onde o PM foi enterrado. O seguro-defeso vai começar a ser pago em dezembro. Mais de 30 mil pescadores aqui do Amazonas podem ficar sem receber o benefício, porque não atualizaram o cadastro. Na casa deste funcionário público, aquele peixe gostoso não pode faltar. Comprei dourado, surubim, pescada. O Paulo também não dispensa o tradicional tambaqui, mas achou este gigante aqui com o preço bem salgado. R$ 200,00 eles estão pedindo nele. É melhor comprar um quarto de boi, né? Peixe ainda tem com fartura nas feiras aqui da capital, mas com o período do defeso do Aruanã, Mapará, Matrinchã, Sardinha, Pirapitinga, Pacu, Surubim e Caparari, já começam a faltar. A comercialização e transporte destas espécies estão proibidas até o dia 15 de março. É a época que os peixes têm para se reproduzir. Por causa da proibição de algumas espécies que estão no defeso, o peixe preferido e que se tornou campeão de vendas nas feiras aqui de Manaus foi este aqui, o jaraqui. O jaraqui é o peixe do poboi, o jaraqui. Eles estão alvados, mas não foi proibido. Então, o que mais a gente vê é o jaraqui. É, mas enquanto os peixes se reproduzem, os pescadores ainda correm atrás de receber o seguro defeso, um salário mínimo pago neste período. Este ano, 60 mil devem receber o benefício. O pagamento é consequência do processamento da decisão desse requerimento. Então, a previsão é que de imediato, agora no mês de dezembro, as pessoas já recebam esse pagamento. Pelo menos, 34 mil trabalhadores vão ficar sem receber o seguro porque já tiveram a carteira suspensa. Não fizeram a manutenção das suas carteiras. Existem aí muitas carteiras que estão suspensas. E corre o risco, sim, de ficarem, sim, essa porcentagem de pescadores sem receber o seguro defeso este ano. Para 2017, o cenário preocupa ainda mais a categoria. É que o governo federal vai cancelar o seguro defeso para fazer um novo cadastro. Mas a Federação de Pesca aqui do Amazonas teme pelo fim do benefício, o que prejudicaria mais de 94 mil pescadores do Amazonas. Ser ditado esse decreto será um retrocesso. Primeiro que o pescador vai ter que pescar o peixe alvado. Isso é crime ambiental. Nós vamos bater novamente na porta do Supremo Tribunal Federal, como fizemos. No dia 30 deste mês, os representantes das Federações de Pesca, além de pescadores, devem fazer uma manifestação em Brasília para pedir a continuação do benefício do seguro defeso. Manaus é a terceira capital do país com a maior taxa de desemprego. Já são mais de 170 mil pessoas que estão fora do mercado de trabalho. João sai de casa todos os dias com pelo menos 20 currículos na bolsa para entregar em lojas e empresas no centro da cidade. Acordo de manhã, todo dia, para procurar de emprego. Fico... é... tentar sorte, né? Todo dia. Kellen também faz a mesma coisa. Ela está desempregada há sete meses e agora quer o emprego com carteira assinada. E mesmo com vários cursos técnicos, ela ainda não conseguiu um trabalho. Fiz recepcionista, tenho um operador de caixa, eu tenho um auxiliar administrativo, também informática básica completa, tudo eu fiz. Agora mesmo tendo todos esses cursos, está bem difícil, né? Está muito. A gente vai atrás sempre e não, não tem vaga. E além da qualificação, as empresas exigem experiência. Marcos sempre trabalhou como motorista, mas até agora não conseguiu nada. Hoje ele precisa comprar jornal para ver se acha alguma vaga. E é desse jeito que ele tem a esperança de voltar ao mercado depois de dois anos. Compro jornal todo dia para ver onde é que tem. Aí vou entregar o currículo nessas empresas, nas distribuidoras. É assim que eu estou fazendo. Em Manaus, 178 mil pessoas desempregadas vivem histórias parecidas como essas todos os dias. Segundo o IBGE, esse número é do terceiro trimestre deste ano. E isso representa 16,8% da taxa de desocupação. Um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, Manaus é a terceira capital com a maior taxa de desemprego do país. E segundo o IBGE, as mulheres e os jovens são os mais atingidos. O rendimento dos trabalhadores também tem diminuído. Caiu cerca de 8%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. O que representa cerca de 153 reais. E a gente pode relacionar isso com a atividade econômica como um todo. A gente tem percebido que a atividade econômica dos setores da indústria, do serviço e do comércio, ela tem reduzido. Mas esse cenário pode melhorar com o fim do ano, porque algumas lojas oferecem empregos temporários. Então, a tendência é que no final do ano haja muitas contratações temporárias. O que pode fazer com que essa tendência de queda seja, de certa forma, aliviada, seja reduzida. Mas, por enquanto, quem não consegue emprego dá um jeito para sustentar a família. E o Delândia estava desempregada e resolveu vender salgado no centro de Manaus. Ela consegue faturar cerca de 200 reais por dia. Mas dá para um ajudando o outro, dá benzinho, sim. 240 mil pessoas estão desempregadas em todo o Amazonas. Daqui a pouco, o acidente deixa duas pessoas feridas em Avenida da Cachoeirinha, na zona sul da capital. E ainda, o Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas por envolvimento em desvio de dinheiro da saúde. É já já. E ainda, o Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas por envolvimento em desvio de dinheiro da Cachoeirinha, na zona sul 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 da Cachoeirinha. Obrigado.